Alguma vez, andando pelas ruas da sua cidade, você se deparou com árvores que você não sabia o nome? Mesmo assim, esta árvore te chamou a atenção por alguma característica do tronco, alguma característica da folha, pelo próprio desenho da árvore, dentro do contexto da paisagem que você viu, por alguma característica da flor ou até pelo fruto. Numa cidade, é preciso pensar de uma forma ecológica. Uma árvore na cidade enfrenta uma série de conflitos. Conflitos esses se relacionam ao próprio local do plantio, se relacionam com o sistema viário, com o sistema de postes de iluminação e de fiação em geral. Quando trazida para a cidade, determinada espécie que na floresta enfrenta, sim, uma série de desafios, na cidade, ela enfrenta muito mais. Os conflitos diversos com a própria aparelhagem, que nos traduz como urbanidade. E o próprio conflito se o vizinho não gosta de árvore, se o vizinho não gosta de folha, se a pessoa quer ampliar a garagem. Eu acredito que para resolver esse tipo de situação, é preciso um trabalho muito amplo e verdadeiro, de seleção adequada de espécies para a cidade, além de muita, muita, muita educação ambiental. Além de uma legislação que realmente proteja a árvore, os próprios órgãos municipais têm que ter uma sessão responsável com seriedade na questão da manutenção e dos cuidados com a saúde das árvores. Em algumas cidades do Canadá, você não pode nem executar poda de árvore no seu quintal. Para isso, tem os técnicos da prefeitura que vão fazer este tipo de manutenção, este tipo de cuidado. Portanto, eu recomendo que, independente da ação que você vai ter com as árvores na sua cidade, dentro da sua casa, é importante que sempre você busque o diálogo com a Secretaria do Meio Ambiente do seu município. Se o seu município não tem uma secretaria, provavelmente dentro da prefeitura existe um órgão ou um departamento que é responsável por essas questões relacionadas à própria arborização urbana. É sempre bom lembrar que não existe árvore errada. O que às vezes acontece é que tem árvores plantadas em lugar inadequados para aquela espécie. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, curta, dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos, deixe aqui os seus comentários. Eu terei imenso prazer em respondê-los. E lembre-se, pensando no futuro, cultive desde já jardins, árvores e as pessoas queridas. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto